Muito bem, estamos de volta com o programa Bronca da Pesada e nesse bloco vamos trazer informações da droga apreendida e do baleado. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para você em casa. Preste atenção no que eu vou falar. O assunto é sério e eu duvido que você acerte. Atenção! De quem são esses pés? Atenção, povo de Ariquemes. Quem é este homem que está no estúdio do Canal 35? Este homem vai fazer uma revelação bombástica. Esteja preparado você em casa. Atenção! É sério! Esses pés... De quem são esses pés? Quem é este homem que está no estúdio do Canal 35 no programa Bronca da Pesada? Você vai conhecer daqui a pouquinho essa pessoa que vai fazer uma declaração. Tá bom. Desce? Não mostra não. Este homem. Quem será ele? Agora sim, eu vou mostrar para vocês o homem que tem uma declaração bombástica a fazer. Pode mostrar o rosto. Este homem. É o cara mais largo da face da terra. É o cara mais surtudo da face da terra. Esse cara ganhou nada mais, nada menos, do que o Camaro, rapaz, do Rondokatsu. O Erasmo, Erasmo, Bruno D'Aupra. Rapaz, você... É surto, né cara? O que é que é? Espreve um pouco aqui. O que é que é? Isso! O cara ganhou o... Quer dizer, ele vai escolher se ele quer o Camaro ou ele quer nada menos, nada mais que 200 mil reais. 200 mil reais! O cara é de Eric Emers, rapaz. Bom, seja bem... Mora no setor 3, é isso? Não vamos passar o endereço completo, não, mas mora no setor 3? Mora no setor 3. Quanto tempo de Eric Emers? 30 anos. 30 anos de Eric Emers. A sua família é de onde? Do Paraná. Do Paraná? Vieram todos do Paraná? A maioria. A maioria. Bom, o... Casado? Casado. Quantos filhos? Uma filha, um filho. Uma filha, um filho. Ele está comemorando de alegria. A esposa, então, nem se... Qual o nome da esposa? Cláudia. Cláudia? Laura Lima D'Aupra. Então tá, agora me fala o seguinte. Você esperava? Na verdade, a gente quando compra... A gente joga pra ganhar, mas... Você esperava? Não. Mas lá no fundinho eu tinha aquela fé. Esperança. Tá. Agora vem cá. Você sabe que só o Rondo Cap Sul lhe dá duas opções. Ou você escolhe... Ele é de Ariquemes, viu? Ganhou no Rondo Cap Sul um Camaro, que vale 200 mil reais. Vou repetir pra você que tá em casa. 200 mil reais. Você vai preferir ficar com os 200 mil reais ou você vai querer o Camaro? Vou ficar com o dinheiro. Com o dinheiro? Com o dinheiro. Então ele vai levar 200 mil reais. Você sabia que não desconta imposto e nada. O Rondo Cap Sul paga o imposto, paga tudo. Você pega limpinho 200 mil reais. Sabe disso, né? Sei. Vai fazer o que com o dinheiro? Vou comprar uma casa. Não tinha uma casa própria, não? Pagava aluguel. Pagava aluguel? Aluguel. Vai comprar uma casa? Você sabe que uma casa com 200 mil reais não é uma simples casa. Você vai comprar uma mansão, na realidade. É, vamos. Tem casa... Você anda pelo Jardim Europa, você anda pelos lugares e tem casas de 250 mil, de 180 mil, de 200 mil reais, que são a casa. Viu? A casa. Você escolheu a casa já? Ainda não. Rapaz, é muito dinheiro. Como é que foi na hora que você tava? Você tava em casa, não tava? Ah, foi uma alegria muito grande. A gente tava em casa, eu não vi meu filho, tava marcando as bolas. E eu tava no terreiro de casa. Aí eu vi que ela gritaria lá dentro de casa, entrei lá pra ver o que que era, mas tínhamos ganhado. Você acreditou no molecão na hora, não? Não, não. Moleque, você marca direito esse negócio aí? Será que eu ganhei mesmo? Você duvidou do moleque? Eu duvidei, só acreditei quando eu vi meu nome aparecendo lá. Aí pronto, e a família toda... Aí só foi comemoração. Rapaz, você jogou quantas vezes já? Você adquiriu o título de capitalização Rondokatsu? Foi a quinta vez. A quinta vez? Quinta vez. Na quinta vez o cara ganhou 200 mil reais e é de Ariquemes, viu? O que que é isso? E vai comprar uma casa. Parabéns, viu? Parabéns. É muita bênção de Deus, né? Pode agradecer, viu? Você é um cara, olha... O estado todinho tá com inveja dele. O estado todinho, viu? Deu o Ariquemes, parabéns, viu? Que Deus te abençoe. Obrigado. Eu quero deixar um recado aqui também pra todos os moradores de Ariquemes, que não acreditavam muito aí no Rondokap. Andavam falando que nunca tinha saído um prêmio bom aqui para Ariquemes. Então tá aí essa prova. O maior prêmio que o Rondokap está pagando até hoje, esse Camaro, veio aqui para Ariquemes. Então pode acreditar, você que tá comprando, continue comprando. Não desista que o teu dia vai chegar. E aqueles que ainda não compram, pode comprar, porque o negócio dá certo. Vai ter gente ligando pra você pra vender casa agora, viu? E vai ter gente ligando pra você pra vender casa agora, viu? Tá com 200 mil reais. Vamos lá vender a casa pra ele, viu? Mas parabéns. E a gente fica feliz porque, por exemplo, uma pessoa que pagava aluguel, viu? Pagava, porque agora vai ter a casa dele, ganhar 200 mil reais e poder comprar a casa, viu? Que sorte, viu? Parabéns, parabéns. Mas qual time? São Paulo. É São Paulino? São Paulino. Mas não dá pra entender, os caras se manifestando. Ficou doido. Eu fiquei doido. É casado, a mulher dele é ciumenta e é brava. Atenção, meninas. O homem é casado, não vai querer o Camaro, tá certo? Vai ficar com os 200 mil reais e vai comprar uma casa. E vale salientar que também, saindo no Giro da Sorte, teve uma pessoa que ganhou também, viu? Uma senhora, ela ganhou um prêmio também no Giro da Sorte. Foram duas pessoas de Ariquemes. O prêmio máximo pra Ariquemes, no Rondô Capitu. Então tá certo. E também uma pessoa ganhou no Giro da Sorte. E foi bem distribuído, viu? Nós temos ganhador de Pimenta Bueno. Nós temos aqui de Giparaná. Tem de Vilhena. Olha, foi Jaru. Jaru sempre dá ganhador Jaru, viu? O pessoal de Jaru acredita mesmo, viu? Cacoal, Giparaná. Quer dizer, foi bem distribuído. Foi um prazer te conhecer, cara. Que Deus te abençoe. Prazer é, meu. Parabéns. Você é um cara assusturdo. Você passa aí e pega um título e marca o Rondô Capitu. Você vai pegar pra mim depois. Você vai escolher uma cartela e me dá, viu? Obrigado. Não pode um negócio desse, não. São 200 mil reais, né? Tem um VT do Rondô Capitu. A premiação já agora pro Pro. São dois carros no terceiro e no quarto prêmio. Um carro no terceiro prêmio e um outro carro no quarto prêmio, viu? Valor de cada veículo aproximado mais de uns 35 mil reais. 35 mil reais. Sorte o VT. Na semana de início da Copa, o Rondô Capitu vai sortear uma goleada de prêmios. Nesse domingo tem dois gols zero quilômetro. Um no terceiro e outro no quarto prêmio. E pra ficar melhor ainda, cada carro vem acompanhado de uma TV de LED 50 polegadas. Pra você assistir a Copa em grande estilo. E ainda tem mais duas TVs no segundo e primeiro prêmios. E os giros da sorte. Rondô Capitu, realizando sonhos e mudando vidas. O cara ganhou 200 mil reais. Oh! É de Aniquem. Parabéns pra ele. Precisava realmente. Morava de aluguel. Que Deus abençoe ele e a família dele, viu?